O Saber Direito desta semana é sobre direitos dos trabalhadores e dumping social. Trata dos direitos na Constituição Federal, remuneração e salário, jornada de trabalho, intervalos para descanso, dumping social e principais decisões. A professora é a advogada Vivian Teodoro de Sousa Moraes. Agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Vivian Teodoro. Nós vamos trabalhar ao longo desta semana algumas questões referentes ao direito do trabalho. O tema é escolhido em relação aos direitos garantidos, alguns deles, na Constituição Federal e um tema que vem ganhando espaço, que é o dumping social. É um instituto novo que vem crescendo na Justiça do Trabalho e que vem sendo reconhecido como uma nova modalidade de indenização. E por que nós vamos falar dele? Ao longo da semana, vocês vão perceber que não vai ser possível nós tratarmos de todos os direitos garantidos pela Constituição. Então eu selecionei alguns, de forma que hoje, na primeira aula, nós veremos questões relativas ao histórico do direito do trabalho, como esses direitos foram garantidos, como que foi a evolução da conquista desses direitos. Na aula seguinte, nós falaremos de um direito específico, que é a parte de salário, remuneração e salário. Dando continuidade, falaremos da parte das jornadas de trabalho e também dos períodos de descanso que estão relacionados a essas jornadas de trabalho. E, ao fim, na última aula, nós falaremos desse instituto novo, que é o dumping. E a escolha se dá porque esse instituto está intimamente ligado à ofensa direta desses outros direitos que eu mencionei aqui. Então, é importante que vocês acompanhem todas as aulas e eu tenho certeza que nós teremos grandes resultados em relação a isso. Como que nós vamos funcionar aqui? Para que nós possamos entender um pouquinho desses direitos, é preciso que a gente faça uma origem histórica. Para que nós entendamos como que surgiram esses direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas, eles surgem na época da Revolução Industrial. Até então, não se falava em direitos protegidos, em proteção às normas, em proteção aos direitos dos trabalhadores. A época da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, XIX, começam a surgir as máquinas. Começa-se, então, a substituir o trabalho em si pelas máquinas. E as máquinas ganham espaço em que não era mais necessário o trabalhador em si. Era necessário o que? O operário, aquele que soubesse manusear a máquina. Quem se encarregava por regular todas essas relações era o direito civil. O direito civil, à época, que tinha e tem até hoje como pressuposto o princípio do pacta sum servanda. Que princípio é esse, gente? É aquele princípio que determina que o contrato, ele faz lei entre as partes. Então, o que que começou a acontecer? Passou-se a ter desenfreados contratos em que não se obedeciam nenhuma regra, em que não se obedeciam nenhum direitos. Direitos entendidos como direitos humanos. Direitos esses que eram mínimos existenciais a todo e qualquer trabalhador. Então, as empresas que passavam ali a lidar com as máquinas e a substituir a mão de obra do trabalhador em si pela mão de obra maquinofaturada, passou a colocar cláusulas contratuais em que se exigia muito do trabalhador. Só que como a oferta era muito menor do que a procura, a gente tinha muito mais trabalhador do que o mercado de fato precisava, eles começaram a aceitar toda e qualquer condição que lhe eram impostas. A partir disso, a gente passa a ter trabalhadores em jornadas exaustivas, trabalhadores em condições sub-humanas, mulheres e crianças, que eram maioria, passam a trabalhar em jornadas de 14, 18, 20 horas, sem intervalos para descanso, sem intervalos de férias, sem qualquer descanso, ainda que anual. E isso prejudica demais a saúde de todo e qualquer trabalhador. Então, aquela época, começa-se a pensar no que poderia ser feito para garantir o mínimo existencial, o mínimo de garantia para esse trabalhador. Em 1802, e eu vou me valer aqui só para eu que não erre as datas, Em 1802, na Inglaterra, surge a primeira lei trabalhista, para quem quiser anotar, Moral and Health Act, que falava da saúde e da moral do trabalhador. Então, aqui, começam-se a discutir o mínimo de direitos necessários ao trabalhador. Então, aqui, começa-se a pensar no trabalhador como um sujeito de direitos, porque, até então, ele não era visto dessa forma. Isso, a gente falando de construção de direitos em âmbito mundial. Então, lá na Inglaterra, em 1802, surge a primeira regra, a primeira ideia de se proteger esse trabalhador. Posteriormente, surge os movimentos sociais e começam-se a discutir outras questões, questões como saúde, questões como proteção. Porque o que acontecia à época? Como a mão de obra manufaturada foi sendo substituída pela maquinofatura, as máquinas ainda eram experimentais. Em razão de serem experimentais, as pessoas ainda não sabiam manusear. Então, foi uma época em que aconteciam muitos acidentes de trabalho. Então, os empregados operários eram mutilados, aconteciam muitos acidentes de trabalho e não existia nenhuma legislação que pudesse proteger. Então, surge ali, em meados de 1848, os movimentos socialistas que começam a discutir esses direitos trabalhistas e, em 1881, começam a surgir legislações de direito do trabalho, onde começam-se a discutir questões de seguro, questões referentes à proteção a esses trabalhadores. Em 1917, a gente tem no México a promulgação da primeira Constituição que vem garantir direitos trabalhistas. A gente tem históricos ali anteriores em que já algumas legislações discutiam a garantia de cargas horárias, por exemplo. A primeira delas garantiu uma carga horária de 12 horas diárias para a criança, para o adolescente e criança que trabalhasse e garantiu a proibição do trabalho noturno. Essas legislações hoje são absurdas, se a gente parar para pensar e trazer para a realidade que a gente vive hoje. Em 1917, a gente tem a primeira promulgação lá no México de legislações que começam a garantir oito horas de jornada de trabalho, que já começam a se aproximar com a realidade do que a gente vivencia hoje. E quando a gente fala do Brasil? No Brasil, a construção já foi um pouquinho mais atrasada. A primeira ideia de legislação, a primeira ideia de proteção aos direitos trabalhistas surge com a abolição da escravatura, em 1888. Até então, a gente não tinha essa ideia de trabalhador, os operários eram ou escravos ou, posteriormente, na época do feudalismo, em que as pessoas trabalhavam em troca de proteção política, então, não tinha-se essa construção de direitos, eles não eram sujeitos de direitos. Não existiam direitos trabalhistas. Então, com a abolição da escravatura, eles começam a adquirir determinados poderes, determinados direitos, determinadas garantias, digamos assim. Então, vamos lá, só para a gente falar direitinho as datas, na última década ali do século XIX, teve um decreto importante, que é o decreto 1313 de 1891. Então, eu vou repetir para quem quiser anotar. Decreto 1313 de 1891. Esse decreto foi o primeiro a regulamentar o trabalho do menor. O menor, entendido aquele entre 12 e 18 anos. Então, esse decreto começou a regulamentar algumas questões referentes aos direitos trabalhistas. Posteriormente, na década de 30, com Getúlio Vargas, ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, a gente começa, no Brasil, até essa construção, um pouco, se a gente observar, um pouco mais atrasada do que a gente vê em outros países. A Constituição, não, me desculpe, a CLT foi criada em 1943 e, se a gente bem observar, é a legislação de regência que a gente possui até hoje. A legislação principal que a gente tem no direito do trabalho é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi criada via decreto em 1943. A Constituição de 1934 foi a primeira, em que pese a ser anterior à CLT, foi a primeira a começar a garantir direitos trabalhistas. E esses direitos foram se repetindo ao longo das outras Constituições. Até chegarmos à Constituição de 1988, de 5 de outubro de 88, que, de fato, trouxe uma amplitude maior de direitos e garantias constitucionais em relação ao trabalhador, em relação ao empregado. Então, o que a gente tem ali no artigo 7º da Constituição Federal? A Constituição garante alguns direitos aos trabalhadores urbanos e rurais. É importante só a gente lembrar que a própria CLT, a própria Consolidação das Leis do Trabalho, não garantiu direitos ao trabalhador rural. Esses direitos vieram a ser garantidos com a Constituição, em 1988. E a Constituição traz uma série de direitos e garantias, que são entendidos como os direitos dentro do rol de direitos sociais. A gente não vai ter tempo de falar ao longo das aulas de todos eles. Mas alguns deles nós vamos ter um cuidado de trabalhar um pouquinho melhor. E agora nós temos uma dúvida dos nossos estudantes. Vamos dar uma olhadinha em qual é ela? Os direitos fixados na Constituição Federal de 88 se destinam a todo e qualquer trabalhador? Vamos lá, pessoal. Os direitos fixados ali no rol do artigo 7º da Constituição Federal se destinam, pelo texto, pela literalidade do texto, ao trabalhador urbano e rural. Até bem pouco tempo, não se destinava ao trabalhador doméstico. No parágrafo único do artigo 7º, os direitos previstos no artigo 7º eram garantidos ao doméstico apenas numa escala de alguns deles. Então, o parágrafo único delimitava quais seriam os direitos que eram aplicáveis ao trabalhador doméstico. Nós tivemos, durante bastante tempo, uma discussão a respeito disso até criar-se uma proposta de emenda constitucional que ficou conhecida como PEC das Domésticas, a proposta de emenda constitucional 66, que virou emenda à Constituição, a emenda 72 de 2013, que quando entrou em vigor, ainda entrou com alguns direitos sobrestados. Então, somente em 2015, que houve, de fato, a garantia desses direitos ao trabalhador doméstico. Com relação ao trabalhador rural, a Constituição já veio garantindo todos esses direitos a eles. De todo modo, durante muito tempo, tanto o trabalhador rural quanto o trabalhador doméstico viveram no limbo, no limbo da garantia desses direitos. Talvez porque não havia muito interesse, porque tanto o rural quanto o doméstico, eles vêm de uma ideia de escravidão. Então, não tinha-se muita preocupação da legislação em criar direitos para essas categorias de trabalhadores. Ali, em meados de 1973, deixa eu só conferir a data aqui para eu não... Exatamente. A Lei 5.889 de 73 foi a legislação de regência, que é a que a gente tem ainda em vigor, que trata da legislação do trabalhador rural. Essa é a lei que ainda, de forma bem clara, traz todos os seus direitos. Porque a CLT, no artigo 7º, a linha B, foi clara em dizer que aquela legislação não se aplicaria ao trabalhador rural. E na linha A, do mesmo dispositivo, diz que aquela legislação não se aplicaria ao trabalhador doméstico. Então, somente em 1988 que esses direitos foram ampliados. Mas, até então, tanto o doméstico quanto o rural, as legislações são próximas, já tinham algumas garantias. Só que, do doméstico, a aquisição e o alcance desses direitos ainda foi um pouco mais demorado que os direitos dos demais trabalhadores. Esses direitos da Constituição são os chamados direitos sociais. Direitos sociais por quê? Porque fazem parte dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. São direitos mínimos que devem ser garantidos a todo e qualquer trabalhador. Então, por isso, lutou-se tanto para que esses direitos fossem garantidos também aos domésticos. Nós temos uma outra dúvida de outro estudante. Podemos ouvir? Os direitos trabalhistas fixados na Constituição Federal fazem parte de que categoria de direitos? Os direitos trabalhistas fazem parte de uma categoria de direitos que alguns costumam chamar de direitos fundamentais individuais. Direitos sociais. Por quê, gente? Fazem parte ali da segunda dimensão de direitos. porque surge da época da Revolução Industrial, da época em que os direitos começam a ganhar forma, começam a ganhar corpo e começam, então, a ter uma preocupação. Os movimentos, à época, começam a surgir como movimentos sociais. Exatamente em razão de quê? De que o próprio trabalhador, ele começa a mover-se, né, e contra a forma como ele era visto. Então, insatisfeito com a forma como ele era visto pela sociedade, ele começa a se movimentar em relação àquilo, por isso os chamados movimentos sociais, e por isso a doutrina entende que os direitos dos trabalhadores são vistos como direitos de segunda dimensão, direitos ali constitucionais individuais, direitos constitucionais sociais. Retomando o nosso estudo, voltando, então, para o que a gente tem na nossa Constituição Federal. No artigo 7º, a Constituição vem estabelecer alguns direitos. No primeiro inciso, a Constituição assim diz, o trabalhador tem direito à relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória dentre outros direitos. Gente, vamos lá, dentre outros direitos, por quê? Tem um rol extenso de direitos previstos ali no artigo 7º da Constituição. Se a gente observar, se a gente ler todos esses direitos ali previstos, a gente consegue perceber que a preocupação do legislador foi de proteger o trabalhador. Proteção essa que até então não existia. Proteção essa que até então não era vista por parte do legislador. Quando a Constituição Federal diz, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. A ideia é proteger o trabalhador para que ele tenha o mínimo de garantia de não ser despedido, de não ser dispensado. Então, a ideia é que ele tenha, veja bem, não significa dizer que ele não pode ser. Porém, existem diversos institutos que protegem para que ele não seja despedido sem justa causa. E aí, a própria Constituição e também a CLT dispõe diversos, diversas normas, diversas regras que visam proteger essa despedida. dentre elas, a gente vai ter seguro desemprego, a gente vai ter FGTS, que também, em que pese estarem na Constituição Federal, em que pese estarem previstos na CLT, também tem regulamentação própria. Não dá tempo de a gente falar de tudo, mas a gente vai pincelando algumas observações. Então, quando a Constituição vem ali nos seus primeiros incisos, de expor a respeito da despedida, da proteção contra a despedida arbitrária, em relação a isso, por que que acontecia? Se a gente volta, lá na época da Revolução Industrial, o trabalhador era visto como objeto. Aquele que não mais servia, ele era dispensado e eu pegava e substituía por algum que aceitasse aquelas condições subhumanas. Qualquer condição que era colocada, qualquer condição que era estabelecida no contrato, o empregado aceitava, o operário aceitava. Por quê? Porque ele precisava. Podia ser homem, podia ser mulher, podia ser criança, independente da idade, não havia qualquer regra protetiva. Então, qualquer pessoa que precisasse do trabalho se submetia àquelas determinadas condições. O que não é a realidade da nossa Constituição hoje. Hoje, a gente tem critérios de isonomia, a gente tem proteções direcionadas à mulher, a gente tem proteções direcionadas ao menor, a gente tem regras específicas que determinam o trabalho da criança, do menor, regras, durante, regras aí dentro do nosso ordenamento jurídico que protegem o trabalho do menor aprendiz, regras que protegem o trabalho do estagiário, regras de proteção à maternidade, regras de proteção à estabilidade para essa mulher, na estabilidade, desculpa, regras à proteção a essa mulher se ela ficar gestante. Então, hoje, o nosso ordenamento, ele é muito mais bem estruturado de maneira a proteger e a garantir que esse trabalhador tenha uma condição saudável, uma condição mínima, uma condição existencial de trabalho digno. Então, a Constituição, além de garantir isso, veio proteger. Até então, antes da Constituição de 88, nós tínhamos outras modalidades de garantias. Não é que somente com a Constituição de 88 essas garantias foram estabelecidas. Por exemplo, antes do regime de FGTS, que também está estabelecido na Constituição, ali no inciso 3º, inciso 3º do artigo 7º, estabelece como um dos direitos o fundo de garantia do tempo de serviço. O que é o fundo de garantia do tempo de serviço? É um recolhimento que é feito pelo empregador no importe de 8%, referente à remuneração do trabalhador, e que vai fazendo um montante. Vão sendo recolhidos mensalmente, e isso serve de garantia para que, havendo a despedida arbitrária, havendo a dispensa sem justa causa, ele possa se valer do direito de ainda sobre esses valores, de ainda sobre esse montante que foi depositado durante todo o período do seu contrato de trabalho, ele recebeu uma multa, uma multa que a gente chama de multa recisória, que é uma multa de 40% sobre o valor do montante recolhido ao longo do seu contrato de trabalho. E para que serve isso, gente? Serve como uma garantia, uma garantia também constitucional, uma garantia de que ele não vai ser simplesmente dispensado sem qualquer segurança, sem qualquer forma de se reinserir, de ter um tempo para se reinserir, de ter uma garantia de que vai ter um valor mínimo para custear as suas necessidades básicas para se reinserir no mercado de trabalho. E antes da Constituição de 88 tinha isso? Tinha uma outra modalidade de estabilidade, que era a chamada estabilidade decenal. Estabilidade decenal funcionava de que forma? Todo e qualquer trabalhador que completasse 10 anos de serviço, ele se tornava um empregado estável. Estável no sentido de que ele não poderia mais ser mandado embora. Por que isso? Justamente para evitar as demissões em massa, justamente para evitar que esse empregado fosse colocado no limbo, novamente, sem qualquer garantia. Quando a Constituição de 88 surge, até a Constituição de 88, me perdoe, até a Constituição de 88, essa escolha foi facultativa. a legislação do FGTS, ela é de 1990. Então, entre 1988 e 1990, essa escolha foi facultativa. Facultativa em que sentido? Quando a Constituição estabeleceu o FGTS, até, de fato, ele ser instituído por lei própria, a escolha era facultativa. Podia optar se eu queria ser estável decenal ou eu podia optar se eu queria ser optante do regime de FGTS. Com a criação da lei própria, que é a lei, para quem quiser anotar, lei 8036 de 1990, passa, então, a ser obrigatório o regime de FGTS. Então, hoje, dificilmente, a gente encontra um trabalhador que esteja aí protegido pela estabilidade decenal, que é a antiga estabilidade existente. A Constituição garante também, ali no seu inciso 2, garante a proteção ao seguro-desemprego. Então, eu estou falando de alguns só para a gente ver como que a visão do trabalhador mudou. Então, a gente tinha uma visão antes, antigamente, de um trabalhador sem qualquer direito, de um trabalhador que era visto como mão de obra barata, e a gente passa a ter a visão de um trabalhador que hoje é visto como, com o mínimo de importância e como um sujeito detentor de direitos, um sujeito detentor de garantias, garantias mínimas essas, que protegem, inclusive, a sua forma, o seu trabalho e garantem que ele não fique no ostracismo, garantem que ele não fique sem o mínimo de garantia, sem a segurança de poder buscar num lapso temporal a reinserção no mercado. E qual é esse outro direito? O seguro-desemprego. É para isso que serve o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele surge para que o trabalhador possa, durante um determinado período, receber da Previdência Social uma parcela salarial e é o tempo que ele tem para se reinserir no mercado de trabalho. É o tempo que ele tem para se, portanto, reestabelecer. Então, gente, a Constituição Federal garante uma série de direitos entre avisos, adicionais, feios, matérias, décimo terceiro, salário mínimo, a garantia de um mínimo de salário para todo e qualquer trabalhador. Então, entre os seus 34 incisos que existem ali no artigo 7º da Constituição Federal, diversas garantias foram trazidas ao trabalhador para que ele saísse daquela condição sub-humana, para que ele saísse daquela condição de um sujeito mercadoria, de um sujeito troca, em que a gente tinha ao longo de muito tempo, para que ele passasse então a ser um sujeito detentor de garantias, um sujeito detentor de direitos. Nós temos mais uma pergunta dos estudantes. Vamos ouvir qual é essa pergunta? Os empregados domésticos sempre tiveram os mesmos direitos e garantias? Bom, gente, como eu já falei um pouquinho ao longo da aula, os empregados domésticos, não, na verdade, eles foram os sujeitos de direitos que mais demoraram para alcançar essas garantias. Até bem pouco tempo, se a gente parar para pensar, quase dois anos atrás, eles não tinham esses direitos garantidos. A legislação do empregado doméstico é de 1972 e lá existia, sim, a garantia de determinados direitos. A CLT, no artigo 7, a linha A, dizia expressamente que aquela legislação não se aplicava aos domésticos, então, o doméstico não podia se ver amparado pela legislação de 1943, que é a CLT. A Constituição Federal, no parágrafo 1º, delimitava quais daqueles incisos ali do artigo 7º seriam aplicáveis aos domésticos. Durante muito tempo se discutiu quem seria o doméstico, se a diarista poderia ser entendida como doméstico, então, diversas ações judiciais foram movidas para se discutir questões referentes a direito, a carga horária, a jornada de trabalho. Então, o que era muito comum acontecer? Empregados domésticos que trabalhavam em jornadas exaustivas, sem intervalos, que por vezes acabavam acumulando diversas atividades, sem adicionais, sem qualquer dos direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, como a Constituição determina. E se discutia muito também quem poderia ser empregado doméstico. A diarista podia ser empregado doméstico, aquela que trabalha um dia na sua casa, vai todos os dias, aquela que trabalha dois dias, três dias, e diversas ações, inclusive de decisões contrárias, foram movimentando o Poder Judiciário em relação a isso. Nós tivemos uma PEC que veio em busca da aquisição desses direitos. A emenda constitucional número 72 de 2013 passou a garantir diversos direitos ali do artigo 7º e alguns direitos dependiam ainda de regulamentação. A gente teve também, em 2011, a assinatura da Convenção número 189 da OIT. Porém, para essa convenção que trata dos direitos do trabalhador doméstico, porém, essa convenção precisava, para que ela valesse em âmbito internacional e nacional, ela precisava ser ratificada em âmbito internacional e precisava ser ratificada pelo Brasil. Em âmbito internacional, ela já foi ratificada por dois países. Porém, ela não foi ratificada pelo Brasil ainda. Contudo, com base nas regras previstas na Convenção 189 da OIT, a PEC já começou a ser trabalhada. Então, a gente conseguiu, sim, garantir determinados diversos direitos e hoje, o artigo 7º da Constituição Federal é aplicável aos domésticos. Porém, a gente tem lei própria, que é a Lei Complementar 115 de 2015. essa é a lei de regência do trabalhador doméstico. Então, essa é a lei que estabelece quais são os direitos. Porque, o que se discutiu durante muito tempo? Não dá também para a gente pegar toda a regra prevista na Constituição Federal e aplicar de forma ilimitada e indistintiva para o trabalhador doméstico. Ele tem condições próprias. Não dá, por exemplo, para eu trabalhar o adicional noturno do trabalhador doméstico da mesma forma que eu lido com o adicional noturno do trabalhador comum. Não dá para eu falar de sistema de FGTS para o trabalhador doméstico como eu falo de FGTS para o trabalhador comum. Até porque o empregador doméstico ele não é empresa. Então, ficaria difícil o estabelecimento, por exemplo, do que eu estava falando para vocês ao longo da aula, da multa de 40%. Parem e façam um raciocínio. como que um trabalhador doméstico vai ter o direito à percepção de uma multa de 40%? Em contrapartida, leva isso para o empregador. Como que o empregador que não exerce, que não tem exercício de empresa, vai conseguir recolher 40% de multa sobre todo o montante recolhido de FGTS para o trabalhador doméstico? Então, isso geraria algumas inconsistências se a gente fosse aplicar a lei da forma pura, a Constituição Federal de forma pura. Então, a Lei Complementar 115 de 2015, ela veio para regulamentar as questões próprias ao doméstico. Então, o que a gente tem hoje? Hoje, a partir, então, de 2015, todos os direitos lhe são garantidos, mas, porém, com as suas peculiaridades. Então, gente, fazendo uma recapitulação do que a gente tem. A gente tem uma construção de direitos que vem de épocas muito anteriores, a gente começa a identificar a necessidade do trabalhador ser um sujeito de direitos em meados do século 18, 19, a gente começa, então, a se preocupar com esse trabalhador, porque até então ele era visto como mercadoria, a gente começa com a revolução industrial a ter a substituição do trabalho técnico, do trabalho da pessoa pela substituição da máquina, né? Pela máquina, então, o trabalhador começa a ser substituído pela máquina. Então, como que funcionava antes? Eu queria comprar um sapato, eu ia no sapateiro, na pessoa e ele ia produzir aquele determinado produto de forma individual para mim. Quando a gente tem a substituição pelas máquinas, a gente passa até então a produção em escala e aquele trabalhador comum, aquela pessoa, aquele produtor, ele começa a perder espaço dentro do mercado de trabalho. E o que que começa a ser necessário então, eu começo a não ter necessidade do trabalho técnico, mas do trabalho operário. O trabalho operário é aquele que soubesse manusear as máquinas. E, fazendo uma recapitulação de tudo que a gente viu, é nesse momento que a gente começa a ter uma infinidade de problemas trabalhistas. Por quê? A gente precisava aumentar a produção em escala, então, agora eu não produzia mais um sapato, eu não produzia mais uma calça, eu não produzia mais uma blusa, sob medida. Eu produzia isso em escala, 50, 100, 200, mil que fossem, mas eu produzia, eu fazia uma grande produção. E eu precisava de operários, de pessoas que manuseassem e que movimentassem a indústria. Em razão disso, como as máquinas ainda estavam em fase de teste, muitos problemas começam a surgir. Os empregados eram mutilados, acidentes de trabalho começavam a acontecer e não existia à época nenhuma legislação protetiva nesse sentido. Hoje, o que a gente tem? Hoje, a gente tem uma infinidade de legislações, a Constituição, a CLT, leis próprias, a Justiça do Trabalho, a legislação trabalhista como um todo, a gente sabe que se vale muito de súmulas, OJs, instruções normativas que garantem a proteção do trabalho insalubre, a proteção do trabalho perigoso, os adicionais que a gente tem, as legislações previdenciárias que garantem os trabalhadores em casos de acidentes de trabalho, que são realidades que não eram vivenciadas naquela época, que são realidades que não eram vistas naquele momento. Então, como nós vimos, ali, a gente começa em 1800 a construção e observem que nós estamos em 2017 e nós ainda temos questões trabalhistas que não foram resolvidas. Tanto temos, que vai ser tema da nossa última aula, o dumping e que vocês vão poder ver que nós temos hoje ainda no Brasil e não só no Brasil mas no mundo empresas que continuam tratando o trabalhador como coisa. Nós temos empresas que continuam trabalhando, lidando com o empregado como mercadoria. Então, empresas essas que continuam colocando o empregado em uma condição sub-humana, que retiram-lhe direitos trabalhistas, que retiram direitos humanos, que lhe retiram direitos individuais mínimos e que colocam esses trabalhadores em condições análogas a de escravos, que colocam esses trabalhadores sem o mínimo existencial, que colocam esses trabalhadores sem dignidade, sem garantia de saúde, sem garantia de jornada de trabalho, que são temas que estão relacionados ao longo de todas as nossas aulas, que são temas que estarão relacionados com todos com os incisos que eu selecionei para a gente trabalhar. Então, observem, a gente está em 2017 falando na última aula, de forma bem precisa, de problemas que nós vivenciávamos no século 18, de problemas que nós vivenciávamos quando não existiam legislações trabalhistas. Então, observem, aquela época podia ser até aceitável, porque a gente parte do pressuposto que não existia. Ninguém ainda tinha parado para pensar que esses sujeitos eram sujeitos detentores de direitos. Só que hoje não. Hoje não dá mais para aceitar essa realidade. Hoje existem infinitas normas, infinitas legislações que garantem esses direitos aos trabalhadores. Então, aceitar essa realidade, aceitar que existam trabalhadores nessas condições é completamente atentatório ao próprio direito constitucional, à própria regra inserida na nossa Constituição Federal. Não existem só regras, só normas, só legislações. O direito do trabalho ele traz em seu aparato uma série de princípios que visam proteger o trabalhador. Nós temos uma gama de princípios protetivos, por exemplo, princípio pró-operário, que é uma grande regra no direito do trabalho. Observem que a ideia do direito do trabalho é de fato proteger o trabalhador. Então, nós temos princípio da condição mais benéfica, princípios da intangibilidade salarial, princípio da irredutibilidade de salários. Então, todos esses princípios, observem, que visam garantir a proteção do trabalhador. Há quem diga, inclusive, que a justiça do trabalho como um todo é extremamente protetiva ao empregado. Talvez isso venha, gente, exatamente em razão de durante tanto tempo esse trabalhador ter ficado na condição de não ter qualquer direito. Exatamente em razão de não ter sido reconhecido como sujeito de direitos durante tanto tempo. Então, se a gente volta lá para a época da revolução industrial, em que a gente tinha o direito civil regulando as relações, em que a gente tinha pacto subservando, se a gente traz isso para a realidade de hoje, a gente esbarra no princípio que é base também no direito do trabalho, que é o princípio que rege no direito do trabalho, que vale no direito do trabalho aquilo que acontece no mundo real e não aquilo que acontece no mundo formal, aquilo que está no contrato. se eu digo que é pacto subservando, como era visto na época da revolução industrial, eu posso estabelecer no contrato de trabalho uma jornada para o empregado de oito horas e, efetivamente, ele realizar uma jornada exaustiva de doze, quinze horas diárias e não ter o direito de receber por essa jornada porque o contrato estabelece que é oito e se vale o que está estabelecido no contrato, não vale o que aconteceu no mundo real que é o que a gente vai começar a ver ao longo das próximas aulas não da aula seguinte, a aula seguinte a gente vai falar um pouquinho da remuneração e salário mas as outras a gente começa a entrar nessa parte da jornada de trabalho dos períodos que ele tem de descanso então, já dando um norte do que a gente vai ver na próxima aula o que a gente passa a ver? A constituição ela garante salário lá em um dos seus incisos ela garante salário mínimo ela garante a remuneração ela garante o direito aos pisos salariais então, para a próxima aula a gente começa a ver tema relacionado a remuneração e salário então, a gente vai ver o que se compreende em remuneração e salário se de fato existe diferença será que existe gente? remuneração é a mesma coisa que salário? a gente costuma mesmo ouvir isso salário é a mesma coisa eu recebo salário ou eu recebo remuneração? eu tenho determinada verba para incidir ela vai incidir sobre o salário ou sobre a remuneração mas é a mesma coisa não é? então, a partir da próxima aula a gente começa a ver algumas questões relacionadas a isso a gente começa a ver como que o salário pode ser pago então, a gente vai ver também a partir da próxima aula questões relacionadas ao pagamento do salário o que significa salário e utilidade tá? como que esse salário e utilidade pode ser reconhecido como que ele pode ser pago ao trabalhador a gente vai ver questões relativas a equiparação salarial e a gente faz um aparato geral de toda lógico que não dá para a gente ver todos os incisos da constituição mas a gente vai fazer uma abordagem geral daquilo que a constituição e a CLT e algumas súmulas algumas observações dentro do direito do trabalho sobre remuneração sobre salário para que a gente possa entender como que foi feita essa construção como que a gente chegou a realidade que a gente tem hoje muito obrigada e eu desejo um excelente estudo para vocês ficou com dúvidas? então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri